Salve galera, beleza? Eu sou o Shell, fazendo mais um vídeo pro canal, lembrando desse like, inscreva-se no canal, se for inscrito, ative a sua notificação, vira mesmo o que eu te aceito no Roblox, ó. Minhas redes sociais, tá tudo na descrição, Twitter, Instagram e TikTok, mano. Se tiver algum, me siga lá, que é nóis, beleza? Principalmente no Instagram, que lá tem fotinha minha. Hoje no vídeo, vamos tá fazendo o Dominus Mass, mano. Esse Dominus Mass aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, mano. O Dominus custa quase 2 milhões de robux. Ainda vai tá fazendo ele bem baratinho, mano. Se eu me lembro bem, mano, acho que é menos de 200 robux. Mas eu vou tá mostrando os itens aqui pra vocês. Lembrando que todos os itens pra fazer esse Dominus vai tá na descrição. Deixa aí, deixa lá, se inscreve. Então, bora. Beleza, o primeiro item que eu ainda vou tá usando é esse Green Wrap Hood, mano. 65 robux, que vai ser tipo como se fosse pra fazer a cabeça do Dominus, tá ligado? E o próximo aqui, ó, lembrando, eu vou tá mostrando dois desse aqui, que se você tiver o outro, você pode tá usando o outro. Que é 30 Robux, então já foi 90 e pouco Robux, que é esse Cruze aqui, ó, também. E também tem esse outro aqui, que você pode tá usando de 20 Robux, mano, tá vendo? Os doms são bem parecidos, por isso que eu falo, se você tiver o outro, não precisa comprar esse. E o negócio aqui que você tá usando é o watershed, que vai ser tipo o negócio do dom. Você pode tá pesquisando no próprio catálogo do Roblox aqui, ó, só que vai tá aparecendo isso aqui. E eu vou tá deixando a descrição aí, beleza? Então é assim, vamos lá, tá mudando. Eu já tenho todos os itens. Então deixa eu lá, se inscreve, ativa o sininho e a nóis. Beleza, eu tô aqui no messo aqui, já vou equipar esse negócio. O Green aqui, levando, você tem que deixar a cabeça preta se você for usar o outro. Porque você escolhe, mano. Se você já tiver o outro, você não precisa tá comprando. Agora eu vou tá deixando preta aqui, mano. Cadê a cor de pele? Beleza, já deixei preta. E depois você vem aqui roupa e você vem em roxo aqui, mano. Você vem em roupas e você vem em roxo. Aí, tá vendo? Eu vou tá equipando em um em um pra você ver como é que ela tá ficando. Se você tiver esse aqui, você pode tá usando ele, beleza? Ok, ó. Esse aqui é bom porque ele fica com o chifrezinho. Vou tá desequipando agora. E vou tá equipando esse aqui. Esse aqui também, mano, é tipo literalmente a mesma coisa. Tô falando que se você já tiver esse aqui, você pode tá usando ele. Só que eu vou tá usando esse aqui porque ele tem um chifrezinho e fica bonitinho, laranja. Mano, nosso domino já tá praticamente feito, beleza? Agora eu vou tá usando só a T-Shit, mano. Cadê a camiseta? Eu vou tá usando só a T-Shit. Pra tá completando aqui, mano. Aqui, a verde aqui, ó. Merceau aqui. Agora eu vou tá usando aqui, mano. Bora ver como é que vai tá ficando. Comenta aí, mano, o que que você achou desse domino aqui, mano. Faltou só a roupa, mano. Mas, mano, ficou muito topo. Vou tá aqui, mano. Vou tá procurando a roupa verde. Vou tá montando ela, tá aqui. Vou tá só qualquer roupa verde, só pra tá combinando mesmo. Beleza, mano. Antes de mostrar a camisa, mano, tem uma camisa específica pra ela. Só que, mano, tem um negócio que... Eita, meu Deus. Foi em calça e costa aqui, mano. Tem uma asa aqui que eu vou tá mostrando. Essa asa custa 40 albucos. Que você colocar ela, mano, combina bastante com esse avatar, mano. É, mano, acho que é cintura, mano. Meu Deus, mano. Ah, mano, ela fica em ombro. Mas é uma asa que vai tá colocando nas costas. Ela combina bastante. Lembrando que também tem a camisa e a calça desse negócio. Eu vou tá deixando tudo na descrição. Eu vou tá usando aqui, ó, e... Ah, mostrar pra vocês aí como é que... Beleza, mano. Esse aqui é o resultado da skin do Domino's Merso. Lembrando que ela vai ficar mais legal se você deixar ela quadrada aqui, mano. Eu vou tá deixando quadrada porque ela fica, mano, fica bem bonita a quadrada mesmo. Mas esse aqui é o resultado dela no negócio Lego, mano. O Domino's Merso aqui ficou muito top. Mas eu vou tá deixando ela quadrada pra eu tá mostrando aqui pra vocês como é que... E aqui tá o resultado dela toda quadrada, mano. Toda quadrada. Eu confesso que fica bem melhor do que ela Lego, mano. Mas fica bem topzão. Lembrando que o seu vai ficar tipo um negócio aqui, mano. Aí você vem aqui em roupa... Não, você vem aqui em corpo, cor de pele. Você vai em avançado. Você vai vir aqui em tronco. E aqui, tá vendo? Tronco aqui, ó. Você vai deixar preto. Porque senão vai ficar tipo meio que um buraco ali, mano. Eu não descobri muito o que era aquilo ali. Mas comenta aí o que você achou desse Domino's Merso aí, mano. Eu acabei clicando em avançado aí, mano. Deixa o like, inscreve no canal se for inscrito. Valeu, falando. Nós tamo junto e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho